Boa tarde meu querido biólogo Henrique, tudo jóia? Ederson que tá falando diretamente da Filadélfia, Estados Unidos, estado da Pensilvânia. Rapaz, sou fã do seu canal e esse trabalho que você faz é um trabalho maravilhoso de conscientização e graças a você hoje eu sou um amante dos répteis também e queria que você me ajudasse a identificar qual répteis é esse que está aqui no meu quintal. Você pode ver que eu vivo aqui bem próximo à natureza, é um quintal maravilhoso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado.